Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Noções de Pileomática. Bem, turma, temos aqui no quadro o diagrama pileomática de um circuito que contém o ponto de pressão, é o ar de comprimento que vem do compressor, uma válvula 3, 2 vias e um cilindro de ação simples retorno por mola. Esse zigue-zague aqui indica a existência de uma mola, como aqui na válvula também temos uma mola para retorno. Essa simbologia aqui da esquerda é o do botão. Então trago aqui para vocês a válvula preparada em uma base adequada para ser colocada no painel da bancada de data. Então a válvula basicamente é esse retângulo aqui onde chamamos os dedos, entrada e saída e o botão aqui na cor fêmea. Uma explicação rápida sobre a simbologia. Temos dois quadrados, então são duas posições, duas possibilidades. O quadrado aqui da direita atual significa que não tem circulação de pressão. O ar comprimido que vem do compressor esbarra nesse T aqui que bloqueia a passagem. No momento em que pressionamos o botão, esse conjunto da esquerda se posiciona, se movimenta para a direita, permitindo a passagem do ar comprimido. Vejam que essa seta veio para cá, para a direita e ligou o 1 com o 2. Então o ar comprimido de 1 passa para 2 e chega no cilindro. Preenche a câmara e empurra o cilindro para frente. No momento em que eu soltar o dedo, a mola empurra de volta, fechando a passagem do ponto 1 e a mola do cilindro empurra de volta o êmbolo para a posição, empurra a hacha de volta. O ar comprimido armazenado aqui é empurrado de volta para a atmosfera. Então não tem retorno de ar comprimido para o tanque, ele é expelido para a atmosfera. Vamos ver isso na bancada. O ar comprimido que vem de fora do prédio chega por esse regulador de pressão. Aqui eu posso aumentar ou diminuir a pressão de trabalho. Por essa mangueira daqui ele chega no distribuidor. O distribuidor são esses 8 pontos aqui possíveis de uso. Estou utilizando um ponto aqui que vem na entrada da válvula 3, 2 vias, acionamento por botão e a saída vem aqui para a câmara traseira do pistão de ação simples. Então se eu venho na botoeira e aperto, o pistão avança. Se eu solto, ele retorna. Mais uma vez. Outra. Continuando nossas apresentações aqui do laboratório, vamos conhecer a implementação da porta lógica e na piromática. Então acrescentei aqui na direita mais uma válvula 3, 2 vias e modifiquei a ligação das mangueiras. Como é que foi realizado aqui? A saída da válvula da esquerda que já ia para o cilindro foi desviada para a entrada da segunda válvula e a saída da segunda válvula é que foi para o cilindro. Então, para que o cilindro avance, será necessário acionamento simultâneo das duas botoeiras. Se você acionar só a válvula da esquerda ou só a válvula da direita, não impactará, não acionará a válvula. Vamos ver isso na bancada. Continuando aqui na bancada com mais alguns testes, trago agora a implementação da lógica I para o acionamento do atuador ou cilindro de ação simples. Trata-se de colocar duas botoeiras em série, uma depois da outra. Então, se eu saio aqui do distribuidor, passo na primeira botoeira ou na primeira válvula, a saída da primeira válvula vai para a entrada da segunda válvula e a saída da segunda válvula é que vai para o atuador. E aqui podemos implementar a tabela verdade. 0, 0, não avança. 0, 1, não avança. 1, 0, 1, 0, não avança. 1 e 1, o cilindro avança. De novo, 1 e 1, o cilindro avança. Bem, turma, trazemos agora a implementação da porta lógica OU em um circuito pneumático. Fizemos a seguida operação. Colocamos um T no meio dessas três mangueiras. A mangueira que vem do compressor, uma mangueira que vai para a válvula direita e outra mangueira que vai para a válvula da direita. As duas saídas se juntaram em outro T e foram para o cilindro. Com isso, essas duas válvulas em paralelo permitem acionar o avanço do cilindro apertando ou a válvula da esquerda ou a válvula da direita. Vamos ver isso agora na bancada. Voltando, turma, agora trazemos a implementação da porta lógica OU para o acionamento do atuador ou do cilindro de ação simples. Vamos entender a modificação que foi realizada. Eu estou aqui no distribuidor, venho com uma mangueira e conecto na saída do T uma mangueira na entrada de uma válvula, a outra mangueira na entrada da outra válvula. E as duas saídas se juntam em outro T e vão para a entrada do atuador. Mais uma vez, podemos repetir a tabela verdade da porta OU. 0, 0, saída 0, 0, 1, avança. Agora, 1, 0, 1, 0. E a última condição, 1 em 1, avança também. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.